O transporte público registrou uma queda agora nesse mês de julho e justamente por conta disso, por conta das férias escolares. Vamos acompanhar uma reportagem sobre o transporte público de Três Lagoas. O número de passageiros que tem utilizado o serviço de transporte coletivo em Três Lagoas nesse mês de julho tem sido baixo se comparado aos meses anteriores. As justificativas, segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, são as férias escolares. A gente sabe que o transporte coletivo, os ônibus, é sazonal. Julho, dezembro, janeiro sempre são os meses mais fracos porque não tem aula. Então, hoje a gente sabe que em Três Lagoas o grande fluxo de pessoas que utilizam esses veículos são os estudantes. E isso é período de férias, nós temos 15 dias e algumas escolas 21 dias de férias. Então, acaba ocasionando uma queda drástica no número de passageiros. Em junho, cerca de 28 mil passageiros utilizaram o transporte público em Três Lagoas. Segundo o diretor de trânsito, em Três Lagoas as pessoas não têm a cultura de utilizar o transporte público. O diretor do departamento municipal de trânsito acredita que após a inauguração do novo terminal de ônibus de Três Lagoas, poderá haver uma melhora no serviço do transporte público na cidade. O transporte público, como a gente sabe, ficou dois anos praticamente parado. Então, as pessoas procuraram novos caminhos, novos jeitos de se locomover e se deslocar. Está voltando aos poucos, a gente percebe que está tendo uma adesão, algumas indústrias estão procurando, o hospital regional que inaugurou agora também já veio procurar nós para a criação de linhas. Os alunos estão voltando, está aberto o recadastramento novamente, os pais estão indo lá fazendo cadastro, tem aumentado o número. Então, é degrau por degrau. Não adianta a gente sonhar, achar que vai dar 40, 50 mil tão rápido. Não, 27, 28, 30, vamos devagarzinho e com esse terminal novo vai dar mais conforto para os usuários. Vão ficar ali no local coberto, na sombra, vai poder aguardar seu ônibus, não vai ficar ali solto como sempre foi na praça. Então, a gente acredita que vai dar um incrementado. Outra novidade é que os bilhetes passarão a ser eletrônicos. Até o dia 31, a empresa está recolhendo os papelzinhos e a partir de 1º de agosto vai ser tudo eletrônico. Até o dia 31, a empresa está recolhendo os papelzinhos e a partir de 1º de agosto vai ser tudo eletrônico.